A bola com o André no pé direito, pode dar problema, Carvalho é para lá que vai a bola, a bola é tudo externo e que a pedir na desbarcação, André Martins está fora de jogo, não está, colocou o em jogo, a bola para André Martins, pode cruzar, cruza para Selimari, vai cancelar, tira, é gol! É do Sporting! É do Sporting! É do Sporting! É do Selimari! Já lá! Bora! É do Sporting! Selimari, de cabeça, a cruz!